Eu vou embora O meu cavalo é ligeiro e machado Anca larga de mufada, poltrona do meu amor O meu cavalo é ligeiro e machado Anca larga de mufada, poltrona do meu amor Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo Para evitar que sigam nossa carreira De noite vamos na estrada, de dia na capoeira Para evitar que sigam nossa carreira De noite vamos na estrada, de dia na capoeira Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo Nós dois juntinho viajando pela estrada Trocando jurado de amor, do luar da madrugada Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo Eu vou embora, meu bem, vamos comigo Eu te garanto que não vai correr perigo